Muito bem, muito bom dia para todos os internautas. Estamos de volta com informações. Desta vez a gente fala sobre um homicídio que foi registrado na manhã desta terça-feira aqui na cidade de Bezeus. Esse fato aconteceu próximo ao residencial Campeste, exatamente dentro de um roçado. A informação é de que o rapaz, identificado por Miguel de Chocha, foi encontrado com dois disparos de arma de fogo, duas perfurações na cabeça. A polícia civil nesse momento, inclusive, já dando andamento às investigações. O delegado doutor Patrício Marinho já está de posse de informações de parentes e aí está tentando localizar para saber quem era essa pessoa. Apenas o apelido de Miguel de Chocha, mas precisa saber o que esse rapaz fazia, o porquê que ele foi encontrado dentro de um roçado. Inclusive, despido, estava totalmente nu, segundo as informações, e com duas perfurações na cabeça. Esse fato chama a atenção que, segundo o IC, que esteve no local e o corpo já foi recolhido para o IML de Caruaru, este corpo provavelmente foi assassinado. O corpo desse rapaz foi assassinado hoje pela manhã, já no início, nas primeiras horas da manhã. E o corpo, localizado, logicamente, por volta de oito, nove horas da manhã, já se tinha essa informação de que uma pessoa teria sido assassinada dentro de um roçado. Não se sabe o que ele teria ido fazer ali e nem tampouco com quem estaria. O fato é que o crime foi registrado e a Polícia Civil agora tenta elucidar mais este crime. Repito, esse fato aconteceu lá próximo ao residencial Campestre e a vítima, conhecida por Miguel de Chocha, um rapaz aparentando ter entre 45 a 50 anos, foi localizado dentro desse roçado, bem em um ranchinho, como a gente costuma dizer, aquelas palhoçazinhas pequenas que os agricultores fazem para lanchar, até mesmo para descansar um pouco no momento que estão trabalhando no roçado. O cidadão, um cidadão foi trazido aqui para a delegacia exatamente para conversar com os policiais, já que ele tem também um roçado ali próximo. E aí as informações são muito poucas ainda sobre este homicídio. A gente sabe que foi um homicídio porque foram constatadas duas perfurações na cabeça do rapaz, conhecido por Miguel de Chocha. A informação é de que ele morava, residia na Gamileira, um bairro próximo também, inclusive lá da localidade, próxima à localidade onde ele foi encontrado morto. A gente vai trazer a qualquer momento mais informações quando a delegacia local aqui começar a apurar os fatos e tiver alguma novidade, com certeza a gente vai trazer para você ficar sempre por dentro do que acontece em Bezerros e na região. Então, só para a gente encerrar aqui, estamos trazendo informações nesse momento, aqui diretamente da Delegacia de Polícia Civil de Bezerros, sobre o crime de morte que aconteceu na manhã desta terça-feira, vitimando aí o Miguel de Chocha, como era conhecido, o corpo localizado dentro de um terreno, né, onde estavam sendo plantados milhos, feijão, enfim, um roçado, né. E aí não se sabe o motivo, nem a autoria, mas o corpo já foi localizado e encaminhado para o ML de Caruaru agora há poucos minutos. O delegado, repito, já começou as ouvidas, né, e já começou também a procurar familiares, né. Você observou agora há pouco a saída das viaturas, exatamente, caindo em campo e indo até a localidade, né, que é o bairro da Gamileira, onde a vítima, o Miguel de Chocha, residia. As imagens, João Edson do Gás, reportagem, Roberto Silva. Obrigado.